O processo é muito fácil, mas no fim, o processo é difícil de tudo. O processo é muito fácil, mas ainda tem que ser rei narrativa. O processo concluído. O processo é muito fácil para rodir essa narrativa. E o processo é muito fácil. A gente não tem que ser abogado ou sponsor, o processo é muito fácil. Até agora, o processo é muito fácil. 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 E no momento, em 2014, o processo é muito fácil. 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 está aqui. Esta é a peça. A gente tem aqui? Isso é o segredo de justiça. Isso é o segredo de justiça, mas agora já tem o segredo de justiça de justiça, e Isso é a peça. Está confirmando que isso é o Timor. Por aí, o que eu tenho que ir à declaração ruma? Isso é o que eu tenho que ir para a declaração ruma. A minha professora, eu tenho que ir para a carta de narrativa. Eu não tenho que ir à ver. Antes de ter uma decisão, não ir para o processo. E aí Antes de Portugal, eles estão no processo, confiram que eles não estão aqui. Eles estão no processo concluído, mas foi para fazer o tratamento BI. O passaporte, a duração, a duração, a duração, a duração, a duração, a duração. Eles não estão fazendo isso. Eles não estão fazendo o número de processo? Eles não estão fazendo o número de processo até agora. Eles não estão fazendo o número de processo. Eles não estão fazendo o número de processo. É difícil. Agora, eles estão fazendo o número de processo. Eu já estou fazendo o número de processo.